Fala, meus amigos do canal Evolução Corpo e Mente! Como vocês estão, fibrado como o Big Remy? No vídeo de hoje trago pra vocês o shape atual de Big Remy, horse e nada mais nada menos que o Mr. Olympia da Classic Physique, Chris Bumstead, o homem, Sebum. Isso mesmo, o vídeo tá imperdível e vocês vão ver o shape de todas essas grandes feras. Então a gente começa com o Big Remy, né, meus amigos? O cara tá seco já, o cara tá extremamente seco, tá muito empedrado, volumoso, mostrando todo o seu potencial e todo o seu talento pra conquistar o bicampeonato do Mr. Olympia. Ele que foi campeão ano passado com um físico absurdo, foi de voto unânime, ou seja, todos os árbitros apontaram ele como campeão, ele foi o primeiro a posar, o último a sair da pose, tava muito seco e não subiu no seu maior peso, tá? Ele que o coach dele é, ó, só pra vocês terem uma ideia, o coach dele é conhecido como coach da morte, ou você seca ou você morre. Tem que secar, né? Ele subiu mais leve, o coach dele apertou demais e ele conseguiu subir no seu auge, né, no seu auge da condição. Ele sempre figurava entre os tops ali, porém nunca assim, ah, Big Ram poderia ser campeão, nunca assim, porque a condição dele nunca era igual a dos demais. Então, ele ganhava sempre no volume, claro, porém faltava. E agora ele veio com esse dry diferenciado e a gente tá vendo esse físico atual há 10 semanas do Mr. Olympia. Então, ele já tá quase pronto, né? A gente consegue ver que a cintura já tá bem amarrada, o abdômen bem aparente, o cara já tá seco e já tá pronto pro Olympia. Comenta aqui abaixo, vocês acham que alguém tem como vencer o homem? Ou vocês acham que vai dar ele mesmo de novo e vai ser bicampeão do Olympia? Lembrando que o Phil Heath vem aí, né, meus amigos? Phil Heath vem aí, mostrou seu shape atual, vídeo anterior do canal, vai lá ver se ainda não viu. E vamos agora para o shape dele, o Mr. Olympia Classic Physique Chris Bumstead. A fera tá insana há 10 semanas do show, comendo 3.800 calorias. Postei a dieta dele completa aqui no canal, num dos vídeos anteriores. Traduzi tudo pra vocês. Ou seja, a gente já consegue ver que ele tá bem seco, peitoral fibrano, deltóide fibrano. Posa como ninguém, né? Um dos melhores posadores do mundo. Contando todas as categorias, eu não tenho mínima... Não tenho dúvidas disso, né? Ele posa como ninguém. O cara é fera demais. E tem tudo pra ser campeão. Eu vejo ele como um grande campeão da Classic Physique esse ano. Eu não vejo ninguém à altura pra brigar com ele. Ele que também ganhou com votos unânimes. Ou seja, os cinco árbitros do Olympia deram pra ele como campeão absoluto. Quando isso acontece, é difícil no outro ano acontecer uma coisa muito... Só se ele subir mal e o segundo colocado, o terceiro, alguém lá subir, tipo, muito bem mesmo. Eu acho que ele vai dominar a categoria ainda por mais alguns aninhos aí, meus amigos. Pelo menos mais uns dois anos. Eu acho que é dele e ninguém tira. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários se vocês concordam comigo. E vamos torcer pro Zanka e mais alguns brasileiros se classificarem. E é lá, a gente torce pros caras, né? Vai que dá zebra, né, moleque? Vai que dá zebra. Os caras vão e entram e brigam. E é campeão e boa. Vamos torcer sempre. Mas o Sebum realmente tá insano, né? Por isso que eu falo isso. Ele vem evoluindo cada vez mais. E o cara tá doutrinando a categoria. E agora vamos para o shape atual de horse, né? O cavalo. Eu tava dormindo, mas... É uma das melhores genéticas do Brasil. O que saia melhor. Vem com um físico extremamente denso. E tem tudo para brigar aí, pra conseguir o seu pró. Ele que já é pró, mas ele vai competir no Amador de novo. Então, ele pode conquistar o pró novamente. E ano que vem, ele já diz que vai subir no pró. Então, a gente vai ver o horse esse ano no Amador. Ele ainda não anunciou a sua competição, porém, disse que vai anunciar em poucos dias. Então, acompanha aqui o canal também. Acompanha o horse lá no Instagram, no canal dele também. Acompanha aqui, que a gente vai trazendo todas as notícias pra vocês. Então, o vídeo de hoje foi bem simples, curto. Mostrando o shape atual de Big Ram, Sebum e Horse. Deixa nos comentários o que acharam do shape das feras. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do bodybuilding. Pra você não perder nenhuma... Nada, né? Tudo é aqui, meus amigos. Evolução Corpo e Mente. Joga lá. Vai ter notícia nova todo dia, certo? Tamo junto. Boladeira de maré.